Olá amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Rulo Devino aqui do canal Mentes Milionárias com todas as novidades de cripto. Então, o que é que nós temos hoje? Hoje temos algumas informações espetaculares, mas antes vamos analisar aqui o mercado. Tem aqui nos três currencies, nos três moedas principais, dólar, real e euro. Por isso, como podem ver nos últimos dias, está tudo igual, não mudou nada. Na verdade, aqui em euro foi nas últimas 24 horas, nos de cima estão nos últimos 5 dias. Então, desde aquela queda que tivemos, que expliquei detalhadamente no vídeo de ontem, e de sexta-feira, o bitcoin está completamente flat. Não é só bitcoin, é todo o mercado em geral. Se formos ao market cap, analisar aqui o que se passa, e fomos analisar aqui como é que estão. Nas últimas 24 horas, quem me ganhou mais foi Flocky, e a Network, SSB Network, e, no fim de contas, foi por isso que elas apareceram aqui no top 100, em Gcoin, tiveram aqui subidas de 7%, 6, 5, etc. A XRP também subiu bastante. Mas, de resto, o mercado está completamente inativo, digamos, inativo. Então, olha, continua aqui a SNX, continua em queda, a Stacks também, nas últimas 24 horas. single unit que é o mais 4%, que eu comprei ontem, e é como está. Não, está flat a esperar, e porque também não há assim notícias que tenham assustado as pessoas, o mercado, que tenham assustado o mercado, mas, quero partilhar com vocês aqui outras coisas bem interessantes. Bem interessantes aqui. Então, primeiro, com todo este barulho que está acontecendo nos Estados Unidos, a perseguição às criptos, pelo Gary Gensler, vi aqui este tweet do Balaji, em que, e pôs aqui a tradução aqui do lado direito, dados em andamento de Krypton Hackathon, que é um site, diz que mais de 90% dos participantes agora estão fora dos Estados Unidos, principalmente na Índia. Estão a ver? E estamos a falar, na verdade, também no desenvolvimento, programação. E a conclusão é que, realmente, o poder dos Estados Unidos não consegue parar as criptomoedas. Quanto mais regras, quanto mais perseguição, as coisas vão para o outro lado, é impossível parar a cripto. Na verdade, não sei, eu não cheguei a falar nisto num vídeo, mas em Nigéria, por exemplo, o Bitcoin estava quase nos 50 mil dólares. Porquê? Porque eles bloquearam o levantamento de dinheiro nas máquinas, nos ATMs, nas caixas automáticas, como se diz aqui no Brasil, em Portugal, nos multibancos. Então, o pessoal não conseguia levantar dinheiro, muito pouco dinheiro. Então, o pessoal virou-se todo para quê? Para as criptomoedas, principalmente, o Bitcoin, então o preço explodiu. pena que daqui não dá para vender lá. Comprar aqui e vender lá fica muito difícil porque as pessoas trabalham muito com o dinheiro vivo. Então, isso só mostra que podem tentar proibir porque a Nigéria está a tentar implementar a sua CBDC, a sua moeda digital. Então, estão limitando o valor de dinheiro de papel que as pessoas podem levantar para se começarem a utilizar mais o digital. Em vez disso, o que aconteceu foi que as pessoas se viraram mais para o Bitcoin e está acontecendo o mesmo na China. As pessoas não estão gostando daquele controle todo que numa moeda digital governamental possa dar. Ok? Então, mas esta notícia é muito positiva. Porquê? Porque há o medo de que se o Gary Gensler, se a SEC, começar, por exemplo, tal como eu referi ontem, que dizem, por exemplo, que a Ethereum é um título e se os americanos tiverem que vender, a moeda cai no mínimo 70%. E isso vai levar todo o mercado também a cair ainda mais os 70%. E levar a Bitcoin para os 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares. Novamente. Então, isso seria complicado. Claro que poderia, realmente, vai subir, mas não é assim uma notícia muito boa. Mas aqui é espetacular. E reparem bem, Brasil, aqui no top 10, espetacular. parabéns Brasil. O Brasil tem ótimos programadores em todas as áreas. Então, espetáculo. Notícias da Polygon. Eu gosto muito da Polygon. Polygon é uma solução realmente espetacular. Tem vindo a subir muito. Reparem bem o que tem acontecido. A Polygon subiu 61% nos últimos 12 meses. Está em terceiro lugar com mais transações a serem feitas. Com mais, quarto lugar com mais endereços ativos. A Index está em quarto lugar em volume. Em número de... Em TVL, que é o volume bloqueado. Está em... Tem em quarto lugar. Esqueci-me de colocar aqui o quarto lugar. E porquê? Porquê é que tem subido muito? Bom, primeiro, eles têm uma equipa de marketing muito boa. Fazem aquelas parcerias com a Disney, com empresas grandes, Sony, acho que foi a Sony, também Nike. E como tal, o marketing é bom. Apesar daqueles projetos com a Disney, com a Nike, não serem assim nada de especial, trazem muitas notícias. Traem muitos investidores. Mas, na verdade, não são essas notícias bombásticas que têm trazido a Polygonmatic para cima. Gaming é a categoria de dominante hoje em Polygon. 32% em taxas, 35% dos endereços ativos são de gaming, de jogos, 23% das transações são em jogos. E o que é incrível é que há um ano atrás era o DeFi e a Dex, as aplicações descentralizadas. Então, realmente, a Polygon tem vindo a subir muito, cada vez está lá mais em cima. Foi uma das minhas apostas no último ciclo. Foi onde eu tive 200%, já estive a calcular 200 vezes de ganho. Foi espetacular. O investimento que eu fiz na Polygon deu mais dinheiro do que todos os outros das altcoins juntas. Então, espetacular. Não sei se vai ter essa subida agora de 200%, não acredito, mas já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, das notícias do dia, Ethereum e Bitcoin nas ex-centes estão nos mínimos históricos e se viermos aqui ao janela aberta, ao explorador, cá temos fornecimento de Ethereum e Bitcoin nas ex-centes em mínimos históricos. Será que isto é otimista? Claro que é espetacular. O que quer dizer que menos e menos pessoas têm Bitcoin para vender nas ex-centes e com tal é muito positivo. Agora, e quem quem fez esta análise foi uma empresa de análise de criptomoedas a Sentiment e que o fornecimento, a liquidez de Bitcoin e Ethereum também está na mínima de 5 anos. Claro que isto foi também muito afetado pelo colapso da FTX porque ela pegou muitos investidores de surpresa. Graças a Deus não perdi dinheiro lá, não tinha lá nada. ao contrário da Celsius nem que perdi bastante. Mas, no entanto, o que acontece é que as pessoas agora estão todas nas penas tudo em armazenamento a frio utilizando o que eu tenho referido o tempo inteiro como eu tenho aqui a minha Trezor, por exemplo. Tenho aqui em mão. Tenho outra em Portugal onde eu coloco todas as minhas altcoins e o que é engraçado é que às vezes perguntam Rui, mas como é que tu tens a tua armazenamento lá? Lá eu tenho uma Trezor tenho uma não me lembro do nome das altcoins está lá tudo. Porquê que eu não preciso? Primeiro eu não vou levantar dinheiro. Ok? Se quisesse vender que só vai acontecer daqui a uns 18 meses eu eu precisava de ter a pendrive manualmente mas eu tenho os endereços de depósito então quando eu compro moedas basta ter o endereço de depósito mando para lá e depois porque as moedas não ficam na nossa pendrive elas ficam na nossa carteira ficam na blockchain e por isso a nossa carteira a única coisa que vai ler é os dados que estão na blockchain e por isso é espetacular não preciso estar fisicamente com as nossas carteiras de hardware para depositar então isso é uma dica que eu vos dou nem tenham se vocês não quiserem tirar dinheiro das vossas carteiras não tenham ela com vocês não precisam assim mesmo que assaltem a sua casa mesmo que assaltem você alguma coisa vocês não têm que é o que se passa comigo nós não temos aqui as nossas criptas estão em Portugal estão a ver então é exatamente isso por isso a tendência da maioria dos investidores de varejo que jamais sofreu pronto está tudo a mover principalmente depois do colapso da FTX o que quer dizer que a maior parte das pessoas não quer vender o que quer dizer que a liquidez está menor quer dizer que quando há menos oferta de bitcoin no mercado ele vai aumentar então é muito positivo este sentimento quer dizer que o pessoal não quer vender no momento então esta é a última notícia passando passando aqui para a apresentação o que é que temos mais baleias chinesas comprando bitcoin secretamente ok este até é o título do nosso vídeo de hoje não é provavelmente você clicou nela então deixa-me explicar o que é que está acontecendo o que está acontecendo é que simplesmente as pessoas os investidores não conseguem tirar o dinheiro da China temos aqui o bilionário Mark Mobius disse que não consegue retirar o seu dinheiro da China devido aos controles do capital do país alertando os investidores a serem muito cuidadosos em investir numa economia sob forte controle do governo ele por exemplo não é que a China tenha proibido dele tirar o dinheiro mas o que acontece é que ele tem uma conta na HBC HSBC em Xangai e não consegue tirar o dinheiro porque o governo está restringindo o fluxo de dinheiro para fora do país o que eles dizem é que está aqui eles não estão eles não não conseguem obter uma explicação do porquê que eles estão fazendo isso eles estão colocando todos os tipos de barreira eles dizem assim não você não pode eles não dizem não você não pode sacar o seu dinheiro mas o que eles dizem é dê-nos todos os registros de 20 anos de como você ganhou esse dinheiro é uma loucura imaginem você quiser tirar dinheiro do banco e ter que apresentar um relatório de toda de como é que ganhou esse dinheiro nos últimos 20 anos é impossível não é? é uma loucura então o que é que acontece para os bilionários e milionários na China uma das estratégias que eles fazem é tirar um dinheiro primeiro da China para Hong Kong que é mais fácil depois Hong Kong para fora e a outra forma é comprar Bitcoin e mandar para onde eles quiserem estão a perceber então é isso que está acontecendo as baleias e para quem não sabe o que é uma baleia uma baleia é alguém que possui mil Bitcoins ou mais então o que eles estão fazendo secretamente porque neste momento na China acho que não é para mim ter Bitcoin eles estão comprando Bitcoin e mandando para qualquer lado e é assim que as coisas acontecem agora para quem me perguntou sobre onde é que estão os maiores lucros eu quero fazer aqui uma parte a minha verdadeira está nas altcoins pessoal neste momento porque é assim reparem eu acho que no próximo ciclo para o ano 2025 final do ano que vem 2025 o Bitcoin poderá chegar aqui aos 100 mil dólares 120 mil dólares foi um estudo que a gente fez aqui na sexta-feira passada e isso vai dar o que para o que nós temos hoje 5 vezes ganhar 5 vezes o que está o do que é hoje é espetacular para qualquer negócio é bom ganhar 5 vezes mas nas altcoins por exemplo você pode ganhar 100 vezes às vezes mil às vezes 200 como eu ganho numa TIC foi um lucro maior assim a moedas mas ganhar 5 vezes numa altcoin é melhor é mais fácil de acontecer então eu vou-vos dizer que durante muito tempo eu não comprava muitas altcoins não fazia isso só comprei no final de 2020 foi quando eu comprei inclusive a Matic e isso foi realmente super positivo então por isso é que todas as semanas eu compro alguma coisa às vezes aumento a minha posição numa moeda às vezes eu compro uma nova comprei ontem mostrei no vídeo de ontem a minha compra e por acaso foi bom porque a estratégia vejam lá no vídeo não vou estar aqui a referir novamente como é que fiz mas a estratégia até correu correu bem bateu certo o que aconteceu para se ganhar o dinheiro todo o dinheiro verdadeiro está nas altcoins foquem-se nas altcoins claro é bom ter uma boa posição em bitcoin em ethereum se acharem eu não tenho nada em ethereum a minha posição tipo 99% é bitcoin e o resto em altcoins está porque é onde está o dinheiro grande Hong Kong que está abrindo para cripto por isso enquanto a China está apertando as fronteiras fechando as fronteiras Hong Kong que está abrindo é espetacular que vai abrir as portas para o a China porque apesar de apesar da China da mainland da China principal não estar aberto para cripto se Hong Kong está os chineses passam vão sempre para Hong Kong para fazer as coisas já fiz negócios lá em Hong Kong já estive lá e é isso que eles fazem qualquer negócio instala-se a Hong Kong e depois faz um negócio com os chineses torna tudo muito mais fácil abrindo Hong Kong para cripto é como se abrisse para a China então mais uma notícia uma notícia ótima Elon Musk está deixando a Dogecoin para inteligência artificial esta é outra notícia que saiu que saiu há pouco tempo aí nas nas manchetes e está aqui Dogecoin cai 10% na semana quando Elon Musk volta à atenção para inteligência artificial o preço da Dogecoin caiu mais de 2 quase 2% 1,7% no dia e quase 10% na semana caindo para a mínima de 2 meses para 0,073 então bom também quase todas as moedas caíram não é? porque o Bitcoin caiu elas caem mas claro o Elon Musk sempre foi um grande apoiante da Doge inclusive em entrevistas e tudo etc e inclusive o que ele escreveu no tweet foi isto está aqui em vermelho traduzido para poderem ver ele disse I used to be in crypto but now I got interested in AI então o que isto quer dizer é eu estava muito envolvido em cripto mas agora eu estou interessado em inteligência artificial mas ele pôs entre aspas o que quer dizer que era como se alguém outras pessoas é que andam a falar nisso ok e por isso provavelmente isso não é o que ele tenha tirado das ideias mas além disso ele está em inteligência artificial há montanhas de tempo não é? ele tem qual é que é? Cyberlink? não aquela empresa de inteligência artificial com os chips e tudo tem muita coisa então está sempre focado em inteligência artificial é um dos grandes especialistas empresários e investidores na indústria mas seja como for por exemplo se fomos na Super Bowl ele esteve lá e estava com uma t-shirt da Dogecoin então o pessoal às vezes assusta-se por nada penso que não ele não alterou a sua opinião mas eu penso que por exemplo para o Twitter ele não irá usar a Dogecoin vai utilizar outro tipo de moeda ou outro tipo de tecnologia já se fala muito nisso então estas são as notícias de hoje meus amigos espero que tenham gostado do vídeo se sim ajude o meu canal ajude-me a mim dê um joinha se aprenderam alguma coisa subscrevam o canal para todas as notícias e para as aulas que eu coloco aqui também todas as semanas pelo menos uma aula sobre tecnologia e blockchain ok tenha um dia fantástico tchau tchau tchau